Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades e notícias super interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar esse vídeo eu quero falar das mudanças que eles fizeram ontem de tarde no jogo Como eu comentei no vídeo de ontem, eles removeram e colocaram no cofre A espingarda de combate, a espingarda de tambor e o lança-granadas de proximidade E colocaram de volta no jogo o riff de assalto com o supressor Pois bem, com certeza a arma que gerou mais polêmica foi a shotgun de combate por ter sido removida É uma arma que muita gente gostava, muita gente usava Mas é claro, como eu já vinha a falar nessas últimas semanas Essa arma estava gerando bastante polêmica na comunidade Porque muita gente chamava super apelona e ontem eles decidiram colocar ela direto para o cofre E pelo que eu notei ontem, 90% da comunidade fora do Brasil, da comunidade gringa, gostou das mudanças feitas Principalmente em relação a remoção a shotgun de combate Mas eu notei também que muita gente BR não gostou dessas mudanças Eu acho que essa pequena atualização nos itens teve uma rejeição maior por parte dos brasileiros Mas eu acho que de forma geral, no mundo inteiro, vou dizer assim Teve uma aprovação muito boa por parte da comunidade E mesmo assim, fique sabendo, se você não gostou dessas mudanças feitas ontem Qualquer arma que é colocada no cofre pode voltar a qualquer momento no futuro do jogo E por conta dessas mudanças, muita gente está pedindo que a Epic Games coloque no jogo outra espingarda Porque afinal, ontem, eles removeram duas espingardas, uma quantidade muito significativa A espingarda de tambor e a espingarda de combate Pois bem, agora só temos no jogo a pump em comum e rara, das cores verde e azul E a espingarda tática de todas as raridades Mas manos, teve uma diminuição muito grande das espingardas do jogo Então muita gente está comentando que a Epic Games tem que colocar no jogo outra shotgun Até mesmo colocar uma que já estava no jogo, colocar de volta Como por exemplo, a pump, lendária e épica, tá ligado? Muita gente mesmo está pedindo que a Epic Games coloque de volta no jogo essa arma aí E bom, eu não duvido que isso aconteça Porque sinceramente, eles removeram duas shotguns ontem Então eu acho que na próxima atualização, é claro, nada confirmado Eles vão colocar outra shotgun no jogo Quem sabe, eles vão colocar de volta essa pump Ou até mesmo, vão lançar uma nova shotgun Mas como eu disse, nada confirmado por enquanto Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você acha que uma nova shotgun tem que ser lançada Ou se você gostaria de ver o retorno da pump e lendária Deixe nos comentários também E bom rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo É a respeito de novas skins Num vídeo recente, eu comentei que muitas skins foram encontradas dentro dos arquivos No caso, o nome de skins, tá ligado? Nenhuma imagem foi vazada Mas o nome de muitas delas que estão sendo desenvolvidas Foram vazadas pelos Lickers Hypex e o Licker Silux Pois bem, o Licker Hypex comentou que tem algumas skins sendo desenvolvidas Que serão lançadas possivelmente no Halloween E são essas skins aqui, olhem só Uma dessas skins vai se chamar School Trooper Neon E quando tem um M maiúsculo na frente do nome da skin Que é a dizer que se trata de uma skin masculina, tá? Quando tem um F maiúsculo, é uma skin feminina Mas enfim, pelo nome, dá pra dizer que no Halloween desse ano, na próxima temporada Eles vão relançar no jogo a skin do Caveirão Só que pelo jeito, vai ser numa versão Neon, tá ligado? Então, com certeza, vai ser muito bacana se isso realmente acontecesse Outra skin com nome super interessante Se chama Halloween Goo Trooper E o Licker já comentou que essa skin se trata Da versão masculina da skin da Goo Trooper Isso mesmo A skin da Goo Trooper, né? Famosa, a zumbizinha verde Que foi lançada no jogo no Halloween de 2017 E depois nunca mais voltou Uma skin, com certeza, extremamente rara E, manos, essa aqui sim, de fato É a primeira evidência concreta que temos Que nesse ano, a skin da Goo Trooper pode estar voltando na loja Durante o Halloween Porque no ano passado Eles colocaram de volta no Halloween na loja A skin do Caveirão Junto com ela, foi lançada no jogo a sua versão feminina Então, quem sabe, eles reservaram pro Halloween desse ano O retorno da Goo Trooper E junto com ela, o lançamento da sua versão masculina também Isso, com certeza, faz muito sentido, tá? Claro, por enquanto, nada confirmado Como eu já falei O nome dessas skins foi apenas encontrado nos arquivos Pode ser que no meio do caminho Elas sejam excluídas Porque, afinal, elas ainda estão sendo desenvolvidas Pela Epic Games, tá? De qualquer forma, é claro É uma informação super importante Se tiver outra novidade até o Halloween desse ano É claro Eu vou trazer aqui no canal para vocês E outra skin que, pelo jeito, será lançada no Halloween desse ano Vai se chamar Cuddle Team Dark E pelo nome Dá pra dizer que, possivelmente, essa skin Será a versão masculina da Ursinha, tá ligado? A famosa Ursinha, que tem vários estilos Pode ter, finalmente, a sua versão masculina lançada no Halloween desse ano Quem sabe? Outra skin se chama The Dark One Essa aqui não faço a mínima ideia do que pode se tratar Afinal, o nome dela não dá nenhuma dica pra gente, tá ligado? Outra skin encontrada Essa aqui, no caso, é uma skin feminina Vai se chamar Modern Witch Pelo jeito, vai ser alguma skin de bruxo ou algo do tipo Outra skin feminina do Halloween Vai se chamar Pale Spook Essa aqui também, né? Sinceramente, não faço a mínima ideia do que pode se tratar E a última skin vazada do Halloween Vai se chamar Gangster Monster Como dá pra ver aí na tela, ok? Como eu já disse Foi apenas encontrado o nome das skins nos arquivos Pode ser que, no Halloween, elas não sejam lançadas Mesmo assim, é claro São informações bem importantes Que eu quero compartilhar aqui com vocês no vídeo, ok? Agora, trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário Ultra Blue É o seguinte Ele colocou um vídeo Em que ele mostra Que ele percorreu 9km na partida Apenas dançando Dançando E ainda ganhou a partida, tá ligado? Exatamente Porque é o seguinte Ontem lançou os desafios da semana 6 E um dos desafios É para você caminhar, né? Viajar 100 metros Apenas dançando E esse cara foi um pouco longe demais Ele fez isso em 9km Muito mais do que era o desafio, tá ligado? Ele fez literalmente, né? Ficou dançando a partida inteira Aí no Drift Board E afinal, essa também é uma dica Que eu quero dar a vocês Caso você não completou o desafio Você pode fazer a dança aí no Drift Board Que você completa mais fácil Mas enfim Olhem só esse vídeo aí Se inscreva no canal Como deu pra ver, manos, ele mostrou no final da partida as estatísticas E de fato ele percorreu 9km apenas dançando no driftboard O cara teve muita sorte em ninguém ter matado ele nesse tempo todo, tá ligado? Com certeza eu não teria essa mesma sorte, né? Mesmo assim eu achei bem engraçado de mostrar o vídeo aqui pra vocês E por fim, gorizado, o último assunto que eu separei no vídeo de hoje É a respeito de uma matéria que eles colocaram ontem lá no site da Epic Games Que é muito importante pra quem gosta de jogar o modo criativo Fazer modos por tempo limitado, fases e tudo mais Olhem só o que diz aqui Regras para ilhas em destaque Olá desenvolvedores do modo criativo do Fortnite Na semana passada, falamos sobre os jogos mais jogados no modo criativo do Fortnite Hoje, vamos falar sobre o que queremos ver nas ilhas em destaque Em março, nós apresentamos o formulário de envio do modo criativo Com as regras iniciais das ilhas em destaque Desde então, recebemos uma quantidade esmagadora de jogos incríveis E aprimoramos nossas regras Para que correspondam melhor aos nossos padrões para conteúdo em destaque Atualizamos as regras para ilhas em destaque Olhem só, sua ilha é um jogo Mecânicas Procuramos uma mistura de tipos de jogo Você pode criar uma experiência multijogador De cooperação Jogador versus jogador Solo, quebra-cabeça, parkour Ou algo completamente novo E 9 Dificuldade Você pode ser um jogador incrível de Fortnite Mas nem todos os jogadores são tão habilidosos Adoramos bons jogos que são acessíveis para mais jogadores Ao criar um mapa de corrida mortal Tente aumentar a dificuldade em cada estágio E criar pontos de controle Seu jogo tem regras claras e consistentes E é de fácil compreensão com explicação textual mínima O mapa é esteticamente agradável Ela é única e criada apenas por você Não tem conteúdo inapropriado Não inclui qualquer tipo de imagem, arte, escultura, estrutura, logo, palavra, frase, letra de música Ou música sob copyright ou marca registrada Bem como qualquer conteúdo que não tenha sido criado unicamente por você Não inclui URLs ou links para sites Compartilhar suas contas de mídia social é permitido Se nos apaixonarmos pela sua ilha Existe uma chance de ela ficar em destaque como modo por tempo limitado Temos requisitos adicionais para os modos por tempo limitados E você possivelmente precisará ajustar seu jogo Ou seja, se você gosta muito de criar um jogo no modo criativo Uma corrida, qualquer coisa que você quer Que se fique em destaque no modo criativo Fique ligado porque agora eles atualizaram as regras Então está aqui nessa matéria E caso você queira conferir tudo com calma, tudo certinho Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou da remoção do short de combate ontem no jogo E também se você acha que uma nova espingarda tem que ser lançada no Fortnite E pelo que a galera está comentando Todo mundo quer a volta da Pump Lendara e Épica Então comente se você acha bacana esse retorno acontecer no jogo ou não E se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto Porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E é claro, mande para os seus amigos Que adoram saber das novidades E também para o amigo seu, né? Que está muito afim de comprar há muito tempo A skin da Ghoul Trooper Para ele ficar sabendo que é possível que ela volte no Halloween desse ano Afinal, foi encontrada nos arquivos o nome de uma skin Que pelo jeito é só versão masculina Mas é claro, por enquanto nada confirmado Mesmo assim, ele com certeza vai gostar de saber dessa notícia aqui Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui